Bom dia, estamos começando mais um programa da comunidade, estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo, são 11 horas e 9 minutinhos e estamos já prontos aqui para levar para você toda a informação e todas as notícias que a gente sempre prepara todas as manhãs com muito carinho, com muita qualidade, para você ficar muito bem informado. Um grande beijo para todo mundo da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, todo mundo que está aí já preparado e ligado aqui na TV para acompanhar o programa da comunidade ou agora. Nossos telefones já estão conectados com você também, 3307-3951 e 3307-3952 para você fazer a sua denúncia, mandar seu recado, fazer a sua reclamação, a gente está aqui para isso, viu? Vamos falar do nosso Agora Impresso? Quarta-feira, dia 2 de março, edição de número 1345. Aqui para o meu querido Carlinhos, que está aqui na 2, trazendo informações aí de mais um homicídio, infelizmente. Churrasqueiro é morto com mais de 30 facadas. A gente destaca essa manchete aqui do nosso Agora Impresso, destaque da página 4 e também fala sobre moradores que bloquearam a M070 em protesto, lá do Cacau Pereira. O nosso Agora Impresso está à venda em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa para você ficar muito bem informado todos os dias perto da sua casa. Olha só, são 11h10 e a gente não pode esquecer também do nosso portal em tempo. O nosso portal em tempo traz todas as informações na hora em que elas acontecem. Você também pode ter acesso às versões digitais do Agora Impresso e do Amazonas em Tempo. Olha aqui, o nosso jornal que está ali já prontinho, preparadinho para você acessar. Você também acessa os vídeos e as matérias que foram ao ar por meio dos nossos telejornais. Olha aí o Agora Impresso aí que o diretor está circulando ali. E você também fica por dentro das matérias que foram ao ar. No Boletim da Manhã, no nosso programa da comunidade no Agora, no Jornal em Tempo que vai ao ar todos os dias às 6h15 da noite e no Boletim da Noite também. Então você fica muito bem informado. Aqui o diretor clicou no Jornal em Tempo. É isso, é isso mesmo. Olha ali, sob o comando da Marcela Rosa, nossa diretora de jornalismo. E a gente destaca todas essas manchetes aqui para você ficar muito bem informado. No nosso portal você também vai encontrar os blogs parceiros. Ali do lado direito, o diretor está circulando aqui com o cursor do mouse. A Deu de Souza traz as notícias lá da ilha, de Parintins. A Mel FM traz as notícias de Tefé. E a gente fica aí muito bem informado também com os blogs parceiros. Cadê, diretor? Vai mostrar o que para a gente agora? O Instituto de Verificação, os 200 mil usuários, site auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação, mais de 200 mil usuários, mais de 200 mil pessoas acessam o site todos os dias. Vai lá para aquela foto lá do nosso querido, do nosso Agora é Festa, que sábado que vem vai ter Agora é Festa. Você que está muito bem informado, sábado que vem não. Dia 19, 19 de março. Eu já quero que aconteça logo sábado que vem, viu? 19 de março vai ter 5 horas de muitas atrações. Agora é Festa na Zona Leste, na Avenida Itaúba. Sabe aquele espetáculo que a gente prepara para você e fica 5 horas junto aqui, todos nós juntinhos aqui, para levar muita informação, muita alegria, muita notícia para você que está aí do outro lado? Vai acontecer de novo. É a primeira edição do nosso Agora é Festa de 2016, vai ser no dia 19 de março, lá no nosso, lá no nosso, na nossa Avenida Itaúba, que já é nossa, viu? Já vou logo dizendo. E aproveitando aí que a gente está falando do nosso Agora é Festa, vamos falar de semanas premiadas? Lembra de semanas premiadas? Que dá para você 100 reais todos os dias. É isso, diretor? 100 reais todos os dias. Olha aqui, ó, todo dia 100 reais, mais 30 mil reais e uma moto no final da campanha. Esse é o nosso Semanas Premiadas, começa dia 7, começa a promoção mais esperada do ano, Semanas Premiadas, 100 reais todos os dias, não é pouco não, viu? 100 reais todos os dias quebra um galho nessa crise, viu? E você pode comprar o jornal Todo Dia ou Agora Impresso, porque a gente vai trazer para você essa promoção para quem compra o jornal. Quem compra o Agora Impresso é que fica muito bem informado e além de ficar informado, pode ganhar 100 reais todos os dias, mais 30 mil reais e uma moto. E pode acumular. Se a pessoa não comprou o jornal e o jornal não foi sorteado, acumula e vai indo. 100, 200, 300, já pensou? É para salvar a pele. A partir de segunda-feira, hein, minha gente? Já compra o seu Agora Impresso a partir da segunda-feira. São 11 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, fique ligado e se ligue conosco, porque o Agora, desta quarta-feira, já começou.